Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente falar, ó, desses botõezinhos, vamos fazer esse desenho, vamos lá ver o passo a passo? Eu vou iniciar os botões mais pequenininhos, né, aqueles fechadinhos, e olha só, a gente pode fazer assim, ó, uma bolinha e outra maiorzinha para formar os nossos botõezinhos. Tem isso que dê pra enxergar em casa, né? Pronto, duas bolinhas, uma maior e outra menor. Essa menor, ela vai, né, ganhar aqui seu cabinho, sustentação. Essa maior, ela vai ganhar aqui, ó, sébalazinhas. Eis a estrutura dos nossos botõezinhos. Aqui ele vai se estreitar e vai, né, basicamente se prende aqui as cepalazinhas e nem precisa... Deixa eu arredondar bem aqui. Nem precisa que a gente detalhe muito aqui, ó, aqui em cima. Principalmente quando queremos um botãozinho fechado. Aqui a gente larga esse pouquinho a parte de cima e ganha um corpinho que vai se prendendo aqui embaixo. Agora, deixa eu tirar aqui excessos e fica um botãozinho pronto. Bom, vou fazer outro aqui. Fazer aqui uma sequência de botõezinhos, né? Que eu vou fazer ele direto. Aqui, eu faço aqui uma base pro meu botãozinho. E aqui, eu faço a sua estrutura. Eu fiz ele até mais arredondadozinho. Mas, mesmo assim, eu vou deixar fechadinho também, tá? Não vou abrir, mostrar a parte aqui de cor de flor, não. Pronto, e aqui desce também mais um botãozinho. Cabinho, sustentação demais, um botãozinho. Você pode, colocando aqui vários, né? Maiores, menores. Deixa eu colocar aqui um bem menor ainda. Ah, eu achei que eu só podia colocar os menores lá em cima. Não. Vamos deixar assim, ó. Aqui um menorzinho, não tem problema. Esse aqui vai demorar ainda um pouquinho mais, né? Para abrir uma rosinha. Claro que depois eu vou marcar melhor o risquinho separadamente. Para que facilite. Pra você entender. Vamos começar a colocar o botãozinho que já tá, né? Abrindo. Começando a mostrar a cor. Da pétala, afastando as cepalazinhas. Deixa eu colocar, deixa eu apagar aqui, ó. Essa parte aqui, que eu vou colocar ele bem por aqui. Aqui, olha. Deixa eu trazer pra cá, assim. Base. Bem mais cheirinho. Essa base pode ir aumentando conforme eu acho necessidade. E aqui, ó. A gente pode fazer as cepalazinhas maiores. Depende do tipo de rosa, né? Que você esteja trabalhando. Se fantasia ou não. Deixa eu apagar o excesso daqui. E deixar escurinho pra você visualizar direitinho. Olha só. Aqui eu tenho a minha base. De onde vai... Onde vai se prender o cabinho, né? E aqui eu tenho a parte de cepalaz. Que vai descer aqui, ó. Já vai mostrando aqui as pétalas que estão guardadinhas aqui dentro. Vamos fazer outro, deixa eu ver. Fazer outro aqui. Deixa eu trazer vocês um pouquinho para cá. Aqui, olha. Aqui eu vou fazer a base. Fazer sempre assim. Fazer reto, tá? Deixa eu fazer aqui a base, o meu botãozinho. E aqui eu vou trazer ele já um pouquinho mais abertinho, entendeu? Aqui assim. Aí, nessa hora a gente vê, quando a gente faz aqui o corpinho, a gente vê a estrutura aqui, ó. De sustentação. Se a gente quer enlarguecer mais um pouquinho ou não. Aqui eu vou trazer o meu botãozinho. E aqui a gente pode já colocar, né, algumas... Algumas ideias de cepalazinhas. Pode tá abrindo, que não, enfim. Pronto. Três aqui mais alto. Vai descer por aqui. Pronto. E aqui. Deixa eu tirar esses excessos aqui para que a gente possa visualizar melhor. Aqui. Deixar ele só com a separaçãozinha aqui das pétalas, as duas que estão aparecendo aqui. E vem, né, o nosso cabinho de sustentação. Aqui, ó. Já vou trazer um cabinho único, como se foi alguém aqui que veio e sustentou todo esse cachinho. Colocaremos folhas também para complementar. Vou fazer aqui o desenho de mais um botãozinho. Esse daqui eu já vou fazer ele bem mais estruturado. Já começando a abrir, né, uma pétalacinha. Deixa eu colocar ele assim. O desenho bem que eu avalço. Esse aquizinho. Pronto. Ele caberá aqui. E essa parte aqui de baixo, ela fica bem arredondada. E ela vai declinando, assim, arredondando um pouquinho. Aqui também, eu vou deixar assim, bem arredondado. E vou declinando um pouquinho aqui também. Só que aqui, ó, eu já vou fazer assim. Trazendo aqui uma pétalazinha. Que já está aqui com o seu pensamento de abrir. Aqui. Deixa eu trazer ele assim mais reto. Aqui eu já vou colocar a outra. Essa outra, ela está vindo por aqui. E ela vai subir aqui. Já está também, né? Vou colocar até uma dobrinha aqui pra ela. E ela vem aqui, ó. Isso aqui faz parte dela. Deixa eu apagar os excessos. De um desenho oval, a gente sai tirando umas pétalazinhas. E vai formando o nosso botãozinho. Essa região aqui, ó. É aquela parte de dentro que o normal é que esteja ainda bem fechadinho. Então, se está bem fechadinho, mas, de certa forma, né? Tem umas pétalazinhas aqui dentro. E vou marcá-las bem. Aqui embaixo, eu já quero colocar uma pétalazinha aberta. Deixa eu desenhar ela por aqui. Vai se grudar bem aqui. A essa base de sustentação. E vai descer aqui. Deixa eu ver. Penso que vocês conseguem visualizar. Aqui. Trazer ela bem aqui. E vou retornar para a base. Ponto de onde ela está presa, né? Ela vai ser todas as pétalazinhas que estão presas aqui. Pronto. Deixa aqui. Aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar a sombra, vai trabalhar a luminosidade para a nossa pétalazinha, enfim. Agora, daqui eu vou tirar... Olha só. Cépalas. E aqui eu vou também tirar a cépala. Deixa eu trazer aqui mais cheinho. Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Vem, e aqui ele faz como uma folhinha, né? Tirar esse... Pronto. Aqui também pode vir, aqui ela pode descer reta, aqui ela pode estar como uma folhinha. E por aqui vai ter todos os cabinhos. Se eu quiser, eu posso colocar mais cépalazinhas por aí. E eu vou colocar mais uma aqui. Deixa eu trazer ela mais pra cá, pra eu não ter que desenhar ela aqui dentro também. Essa manchinha do meu tecido logo vai estar coberta. Coberto, né? Pela tinta. Aqui. Pronto. Que a gente já entende que é mais uma cépalazinha. E eu vou trazer aqui, ó. Cabinho da minha... Dos meus botões. Todos virão para cá. Aqui embaixo... Será o grande encontro, né? Aqui ficará os cabinhos. Aqui, eu vou deixar aqui. Aqui, eu vou tirar outro. Deixa eu passar ele por aqui. E folhinhas a gente pode colocar também à vontade, né? Deixa eu tirar aqui uma folha aqui atrás. Aqui, uma lateral. Eu não quero, eu quero fazer tipo uma faixinha aqui, que possa ser usada até em uma toalha. Se for o caso, barrinha de toalha. Deixa eu tirar aqui uma folhinha. Uma que vem para cá. E a outra que estará aqui. E que pode estar passando por cima desse cabinho, por exemplo. Bom, aqui você vai acrescentar a quantidade de folhas que você quiser, detalhes que você quiser. Eu acho que já tem bastante elementos. Então, eu vou marcar isso aqui bem forte, tá? Com grafite, pra gente ver um todo. Bom, gente, olha só. Marquei ele bem mais firme, né? Bastante grafite. Olha como ficou ele todo. Logo mais eu volto, então, pra gente fazer pintura de botões de rosas. Beijos, pessoal. Até a pintura. Tchau! 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 Tchau!